Muita gente está indignada, mas muita gente está recebendo diversas mensagens, as pessoas estão revoltadas, muita gente está falando um monte de coisa aqui. Você está indignado, Renan? Você está indignado com isso? Você deixaria a sua filha fazer isso com a sua esposa, Renan? Deixaria? Você deixaria a filha pegar o cabelo e agredir a mãe desse jeito a quem, como eu falei agora há pouco, deu a luz, gerou no seu ventre durante nove meses, e de repente coloca no mundo, dá carinho, dá amor, e olha o que a mãe recebe em troca da própria filha. E louca querendo ir na festa, a mãe disse não, porque a mãe sabe que na hora de ir, ela não sabe como as coisas estão complicadas hoje em dia, como a criminalidade anda, qual estamento de menores, a mãe fica preocupada, não, você não vai na festa. E aí de repente a filha vira o cavalo do cão, vira o cavalo do cão e pega o cabelo da mãe, agride a mãe e puxa, e fala que só vai soltar quando levarem ela para a festa. Olha só, e aí o rapaz que está ajudando ali, vejam só que o rapaz foi educado. O rapaz teve um comportamento assim, para mim, ao meu ponto de vista, muito, mas muito tranquilo. O rapaz em nenhum momento agrediu a menina, porque o rapaz poderia falar, ah, que toma negócio em sua cara, rapaz, e dá-lhe um emburrão, não é que você vai agredir a sua mãe não, menina. E botava no lugar dela, mas ele não fez isso. Ele foi conversando com ela, até porque hoje em dia você faz alguma coisa, você é errado, né, é incrível. Mas quem é que quer te condenar, que quer te prejudicar, não coloca o arroz na sua mesa, né, menina. Conselho de tutelar não leva arroz para a mesa da pessoa, juiz de bar, infante de virtude, não leva alimento para a casa das pessoas, mas na hora de ferrar o pai e a mãe, eles ferram. Na hora de ferrar o pai e a mãe, eles ferram, porque essa mãe pega e dá um cacete nessa menina, ela que estava prejudicada. Infelizmente, é inversão de valores. 10 e 12, o primeiro impacto está em clima.